Oi gente, estou aqui na 10 milhas da Garoto, graças a Deus consegui o meu primeiro lugar Enfrentei as subidas, a tão temida subida da ponte E teve mais uma subidinha prima, uma subidinha ainda sem a gente esperar Na última subidinha E estamos aí, a galera ainda está chegando Beijo, beijo, obrigado pela torcida Estamos aí